Mais um episódio começando aqui, agora a nossa farm é pra estar pronta. O Iago falou que os bichos não vão mais ver nós e, consequentemente, eles não vão mais explodir. Oi, meu chato. Ô, o Creeper tá me vendo. O Creeper me viu. Calma aí, calma. Ai, que não tava ligado a alavanca. Mas aqui tem um problema daí, né? Ó, ele tá te vendo. Não, não. Coloca o bloco. Os bichos ainda estão aqui dentro do nosso barco. Quem que explodiu? Cadê? Que onde quebrou? Não quebrou, acho, porque tinha água. Ué, ufa. Os Creeper vê. Os Creeper, eles são mais baixinhos. Eu suspeitei desde o princípio. Deixa, faz o seguinte, deixa da mesma altura que lá. Pra eles virem em cima da mesma altura que lá. Não dá certo daí? Daí não só via os pés deles. Ah, tá também, né? Gente, mas e os bichos que tão ali dentro agora? Eu vou ter que ir lá fechar. Calma aí. Tá cheio de aranha aqui. Eita, quebrou uma armadura minha. Peraí, aranha. Ô, miserável. Peraí, quantas fechadas que amaram aí pra mover o bicho? Nossa, o esqueleto me viu. É, pronto, tá fechado. Não passam mais agora. Vamos ajeitar. Peraí, peraí. Sai daí, ó. Tem bicho aí? Tem, tem esqueleto, tem esqueleto, tem esqueleto. Pronto. Tem Creeper, tem Creeper. Calma, dessa distância eles não exploram. Deixa eu matar eles. Ih, calma minhas frechas aí agora. Eu tenho aqui, tenho aqui. Pegue. 5, 1, 2, 5. Que gambiarredo, hein? Nossa, mas que escada de madeira que fez ali no lado, doido? Eu vim subir lá em cima. Que eu vi essa porca, né? Já que tá cheio de gambiarro mesmo, não custava fazer. Nossa, os Creeper tão quase soltos lá. Se eles se abaixarem um pouquinho, eles passam. Ih, alguém vai ter que ir lá no mar pegar três baús. Ah, eu ia, mas é de noite, né? Mas é quase de dia, já. Tô ansiado. Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não ia vir, mas já que você tá insistindo... Tu caiu, né? Já agora. Aí os Jorginhos saíram. Os Jorginhos. Cadê os baús? Eu não tô vendo baú nenhum. Não tem baú nenhum, só vocês desceram no fundo da água. Os baús não estavam cheios de coisa dentro? Às vezes eles afundaram daí, porque é quase o peso, né? Não, é que se quebra, as coisas saem, né, cavalo. Ah, vi eles agora. Eles estavam lá no fundo mesmo, agora que eles estão subindo. Não, porco, né? Eles tinham afundado mesmo. Tira esses ossos aqui. O que eu tô fazendo com o... Nossa, aquela matança ali que você fez não foi nada dentro dos funil, né? Claro que foi. É que eu quebrei o baú, né? Ah, as coisas eu posso deixar aqui na água, né? Não preciso pegar as outras coisas. Ó, deixa tudo aí. As carnice aí. Deixa eu ver. Bater só nos pezinhos. Era três baús grandes, né? Então era dois, quatro, seis tinha que ser. Eu tô com três baús aqui. Eu tenho mais três aqui, então, tá certo. E dois funil, acho. Não sei. Funil também precisava? Ah, não, eu tenho aqui. Vem, vem. Deixa. O que caiu, caiu. Que bagunça. Ai, meu Deus do céu. Nunca tive tanto problema com uma mob trap. E aquela que tu fez... Ah, é que era outra versão do jogo, né? Dá os três baús. Vai com os blocos, eu não vou ter espaço no inventário. Nossa, que ronqueira. Eu não tô ouvindo nada. Literalmente, nada. Caramba! É que tá tudo desativado, acho. O volume. Na verdade, não vai dar certo assim mesmo. Deixa eu ver se eu tenho como mudar aqui. Opções, músicas e sons. Criaturas... Criaturas ofensivas. Cadê? Ambiente, voz e diabos. Jogadores, criaturas host. Chá é 50% que é melhor. É, tô quebrando o problema, não tá vindo pra mim? Cuidado aí. É, vai quebrando embaixo do... Cuidado. Não cai lá embaixo, por favor. Vai, não cai. Tá. Tudo certo? É inspetor. É, acho que tá. Assim, só no pezinho dele, né? Em água, vai vir até ali na lã? Não, ele vai parar antes da lã. Mas vai empurrar os bichos pra cá. Mas daí os bichos lá do fundo, eles vêm, mas daí eles não vêm pra perto. É, sei lá. O que que pode acontecer mais? Só testando. Vamos, vamos, vamos liberar os bichos. Peraí. Então, tudo aqui. Ninguém me viu, ninguém me viu. Ah, não, ela veio, ó. Passou... Ah, mas aqui quebrou as lãs. Não! O que aconteceu que um explodiu? O que aconteceu? Não sei. Pelo jeito da... Ah, mano, ficou ruim. Eles caem em cima da água e não leva dano. É verdade. Eu só nem... Não, mas daí é pior se ele explodir agora. Cadê a água agora? Ligou, não veio. Ah, agora tá vindo. Como que nós vamos fazer? E agora quem poderá nos ajudar? Ô, caralho, eu vou morrer. Cuidado, é. Não vai ali. Tem um arranho. Que vai dar bem, ó. Tenta matar só o... Scriper. Só o Scriper? É. Os outros bichos não precisam. Se matar todos os Scriper, tá tranquilo. Tá, mas eles aparecem de novo, né? Pô, nós tínhamos que fazer um funilzinho. Igual aquele lá de cima, gigantão. Só que mais pequeno pra eles caírem tudo dentro de um bloco só. Mas daí podia ser lá em cima, né? Daí não adiantava. Porque se eles caem tudo dentro de... Aqui é um bloco 3... É 3 por 3 o túnelzão que desce pra baixo, né? Uhum. Se fosse 2 por 2, eles enxergariam, nós? É que o problema é fazer tudo de novo lá em cima. Hum... Tem que subir até ali naquela altura e fechar tudo o túnel e fazer de lá pra baixo. E daí... O problema é que as águas, né? Elas não alcançam até onde que tem que empurrar. É... Vai daí. Só... C... Fizer outro funil aqui embaixo pra juntar eles tudo no lugar. Não, ali em cima acho que tem como fazer... O que faz eles explodir é os que vêm de longe, né? Que daí eles enxergam nós, os que tão vindo. Tem que fazer um degrauzinho pra eles caírem pra baixo aqui, então. Mas daí... É só na ponta. Mas daí os outros veem lá de trás, né? Nós foram um degrau duplo. Dois blocos. Então eles caem mais dois blocos pra baixo aqui depois dessa cachoeirinha. Nossa, tem muito bicho aqui. Eu queria fechar. Nossa, vai ser impossível fechar isso aqui. Cuidado! Boa, obrigado. O que foi? O Creeper te ajudou? Eu vou conseguir fechar agora. Sai, Aranha. Oi, tão me batendo entre os blocos. Acabou minhas flechas de novo. Sabe aquele degrauzinho que você fez ali? Só que ele era muito abertão, né? Se fosse um só. Tipo, eles vêm reto até aqui, daí eles caem um pra baixo e mostram só os pés deles. Daí os que tão vindo lá de longe não enxergam nós e nem os que tão perto. Entendeu ou não? Não. Eita! Eita! Segurou a flecha e atirou o arco. Ah, os que tão tentando matar já tão lá. Ah, mano, mano. Não, cuidado, cuidado! Meu pai do céu. Morreu? Eu caí ali, tinha duas vezes. A sorte que não explodiu o Creeper, porque tá tudo seco ali dentro e tinha cheio de Creeper ali. Ai, que susto. Teve muita sorte. Nossa, tu teve muita sorte ainda. Teve sorte na morte. Se tu demorasse um segundo a mais pra morrer, ia explodir os Creeper. E daí tava feito o carreto. Feito o carreto. Fica aí, não sai daí. Você não vai sumir o timezinho. Acabou minhas frechas. Deve ter mais aqui. Ah, tem. Tem que entrar e matar a aranha que tem lá. Acho que o Hit, ela morre. Por que que tu entrou lá dentro? Eu não entendi. Eu caí lá. Não queria entrar. Tá entulhado de Creeper. Tá entulhado de Creeper. Se eles explodirem... Mas tem muitos barcos aqui. Tem três já. Ou tu quer que eu ligo a alavanca, mas daí os teus coisas vão entrar tudo dentro. Não, não, não. Tu matou... Cuidado, cuidado com o Creeper V. Calma aí, eles tão lá assim. Eles não tão aqui. Era só terminar. Só fazer uma coisinha aqui que termina. Palavras ditas há cinco episódios atrás. Tô ficando nervoso. Dê as nossas palavras. Na próxima vez, tu já vai ganhar a eleição. Creeper, nós temos que mexer no interior do tubo. Mas aí vai ser problema. Eu já sei como fazer. Tentar fazer. Daí dá pra desmontar tudo essa carreira que nós fizemos. Eu também já tive umas ideias. Mas vai, tenta fazer a tua ideia. Se não der certo, eu falo isso no futuro. Falo o quê? As minhas ideias. Os projetos. Nossa, que... Nossa. Tem que quebrar aqui. Não, mas vai, vai. Isso aí, bicho. Pera aí. Tu não tem balde de água aí, né? Não. Tá tudo lá dentro. Mas tem o ferro. Sem a minha ideia funcionar, não vai mais precisar. Sem a minha ideia funcionar, não vai mais precisar desses ejetores aí. Acho melhor tu ativar os barulhos dos bichos, porque senão tu age de forma muito tranquila. Eu tô quase em pânico aqui e você tá em maior calmo. Tá vindo, tá vindo. Eu tô tentando ter o pânico. Mas pra fazer esse meu negócio, não vai ter como fazer com todos os bichos ali. Barbaridade. Ai, os creepers. Cuidado com os creepers. Que creeper, doido. Não tem creeper, hein? Tá fechado aqui, ó. Eles não vão passar pra cá, ó. Ah, tá. Pronto. Agora eu entendi. Ó, a aranha passou. Essa aí já tava ali. Ela só já tava ali. Ah, tá. Foi a pra que eu morri. É que não vai ter como. Vai ter que botar a boca debaixo do túnel, no ultracimão. Vai ter que botar os funilhos tudo de novo. Vai ser impossível fazer com os bichos aí. Impossível. Literalmente impossível. É. Errou. Thomas Edison não pensou isso quando ele inventou o aparelho de DVD. Como me matar aqui nos bichos, né? Se me matar, eu tranquei o túnel. Acho que bicho mais não desce. Só tem que matar os que tão aí. É só uma coisa simples, né? Vai ter que ir pra casa buscar 5 milhões de packs de flecha. Oi, as aranhas! Não morre, gente. Fechei aqui porque... Nossa, quanta aranha que tinha ali. Eu matei, acho que todas. Vê se matou. Elas não estavam avançando em nós porque tá claro. Ah, não. Elas estão grudadas na parede. Tem outra. Tinha mais aqui fora. Tinha escapado um eito aqui. Ah, louco. É que as aranhas caíram aí e subiram tudo pra cima, né? Caralho. Nós achava que só tinha uma. É, estavam tudo no teto. Elas vão ter que ir pra casa buscar. Eu acho que não vai dar tempo de fazer hoje. É bastante coisa que você tem que fazer? A gente tem que dar um jeito nesses bichos. Ou não. Até nós irmos em casa e voltar já sumir. Vamos tentar. Eu vou deixar aberto aqui só pra conseguir ver. Vamos lá em casa buscar umas flechas. Porque vai precisar. Muita flecha. Muita flecha nessa hora. Com gestionamento de barquinhos. Foda, né? Oi? Olé! Tá, eu tô ficando tonto. É pra cá mesmo? É, né? Não. Ô, Fernando, xereba. Nossa, eu não tenho que combater na outra pessoa que não tá dentro do outro portal. Acho que não. Onde é que tu foi? Tá carregando o mundo aqui. Tu saiu. Ah, conexão perdida. É bom que pelo menos eu consegui dormir. É bom que os urubuzão não vai vir mais desligar a energia elétrica aqui. Né? O que que tu quer, hein? Antes eu vi. Tua cara tava virada pras costas. O que que é, pô? Tua cara do personagem tá virada pras costas. Sei lá. Igual eu te vi outro dia, tá? Parecia um endemoniado. Não dá medo. Vamos lá pegar as flechas. Ué? Ô, pare de me puxar o outro. Bom, você vai pegar as flechas, né? Eu vou minerar. É, não adianta ir lá também, né? É só pegar no baú e deu. Eu achei que tinha que matar. Não, o baú tá cheio de flecha, dois. Então tá bom, então. Por isso que eu digo que eu não vou minerar. Dois, três, quatro. Nossa, eu perdi os 30 e poucos níveis que eu tinha. Vorta. Não puxa a cor. Ah, eu tenho que ter dado as flechas, né? Pega aqui. Tô confortado. O que que foi? Não consegui pegar. Ué? Eu peguei de vorta? Não, eu tô com o inventário cheio. Mas calma aí. Ainda tá cheio. Vou colocar umas porcaria fora aqui. Pedra, o que tu tiver de pedra, deixa no inventário. Pedra não tem nenhuma, na verdade. Só, Ana, só tem o tijolo de pedra. Não desito. Nervoso. O que eu faço com que eu tô nervoso? Não quero pescar. Quebra prato. Isso não é tua cabeça. Não. Ai, ai, ai. Oh. Vai pra lá. O que que tá acontecendo? Eles não desespawnaram esses jaguarinos. Tá, mas onde que tu tá? Tem balde de água? Tem. Quer dizer, não tem. Enche. Então, pera aí. Pega o balde aí e enche. Eu joguei ali embaixo. Pra trás de tu. Ei, acho que foi lá pra baixo. Não, ele tá. Enche e bota ali onde os bichos caem. Pra mim conseguir cair ali pra baixo sem morrer. Por favor. Eu tenho que encher ele lá embaixo, né? Isso. Oceano. Quando eu conseguir, me avisa. Encheu. Volta pra cima. Elevador. Dentro do funilzão tem que ir. Dentro do tubo ali tem que botar pra mim. Eu tenho que quebrar o tubo e... Ou é esse outro tubo que você fez aqui? Não, não, não. Aí, aí, onde tu tá... Não, não, não. Pra trás, pra trás. Aí, deixa aí. Não! Eu quase tiro. Eu tirei e coloquei na memória. Tá, pode tirar. Deixa ele que... Pera aí, me dá o balde de novo. Eu vou ter que subir e me esquecer de quebrar. Vai ficar três por uma. Pra não encher mais o saco. Aí, já tô descendo. Pensei que tu tinha quebrado tudo aí pra cima, que tem uma nuvem aqui. Eu pensei... Nossa, ele quebrou tudo. Desmanchou tudo, a mob trap. Acaba. Obrigado. Um tanto eu peguei, mas não peguei nenhum baú. Acho que eu vou fazer outro, né? Eu tenho madeira aqui. Ou não? Pode fazer. Consegui três. Cinco, é seis, né? Tá, agora, então, o tubo de dentro não vai cair mais nada. Só vão cair tudo aqui por esse tubinho aqui. Isso. Três por um. Um tropa aí, os baús. É, anda um pouco pra frente. Calma aí, eu só tô pegando coisa aqui. Já vou. Nossa, te deu uns piripaque agora. Cabeça tava lá atrás da coisa. Não, tu começou a tremer. É frio. É calos frios de medo de tanta... Que problema que vai dar esse aí? Que foi? Tá noitendo. É só pra prevenir mesmo. Vai deixar o sol com vergonha. Não, tá me embora lá com vergonha. Vai embora envergonhado de tanta luz que tem aqui. Brilhou mais do que ele. Eita, já colhendo a cabeça pros lados, hein? Não deu certo. Eu tô pensando. Teus planos? É os cálculos mal calculados. Aí, ó. Viu? Não precisa. Não, não precisa. Não, não precisa. Não vai cair. É. Constrói, destrói. Oxi. Que que deu o quê? Eu já tinha quebrado de baixo e eu botei embaixo pra... Não, tu não tinha quebrado porca aí nenhum. Pra mim, pra mim eu tinha. Funil em cima do funil. Agora ele ficou preso. Pera aí. Agora ele achou a saída. Eita. Tá mexendo no baú. Sabe quando você abre aqueles baús cheios de tranqueirado dentro e faz um barulhão assim? Você abre? Nossa. Caralho. Calma, vai quebrar tudo aí, dois. Cadê a peça que eu tava procurando? Ele colocou tapete de lã em cima dos funil. Laje embaixo dos... Agora acho que vai dar pra matar tranquilo. Tem certeza disso? O senhor tem certeza do que o senhor está falando? Não. Agora eu tenho que ir lá tirar a barreira de pedra que eu botei lá. Ele tem que sobreviver. Agora é hora da sobrevivência. Ele vai se preparando nesse momento. Vai respirando fundo. Ele está fugindo do perigo. Agora ele voltou. Ele está enfrentando o perigo e fez barulho de bicho. E começou a cair um monte de bicho. aqui pra baixo. Não, querendo. Tô vagabundo. E os bichos não estão me vendo. Parece que deu certo a sua ideia, senhor. Nossa, tu fez uma parede na tua frente. Olha de novo. Calma que eu vou fazer 100%. Fazendo uma trincheira pra se esconder da guerra, aranha. 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 Calma. Aranha de novo. Outra aranha. Outra. Cuidado. Ela caiu aqui pra baixo. Nossa, vai. Ela se jogou. Ela se matou. Ela se matou. Eu taquei minha picareta. Acho que é embaixo. E agora? Então a aranha se jogou atrás da picareta. Tá lá no rio. Tá picareta de diamante. Encantada. Tu consegue botar... Não. Não. Ah, eu caí. Cadê? Ó, tá caindo a aranha aqui de cima. Tá caindo uma de aranha lá. Elas tão tentando te avançar lá. Elas descobriram que você tava atrás da parede. Agora elas acham que você tá atrás da parede. Mas você não tá mais atrás da parede. Mas elas acham. E elas continuam te avançando. Ó lá. Tá vindo outra aranha. Outra aranha espiou pela janelinha. Falou. Será que ele tá ali mesmo? A outra falou. Tá ali mesmo. Então saiu um monte de aranha. E uma caiu aqui pra baixo. E vai me matar. Me atacou. Me atacou. Me atacou. Sai daqui. Que eu tô batendo nela com um pedaço de carne. E tá vindo outra. E tá vindo. E desceu. E desceu. E vai me atacar não. Ela morreu. Ah, você está aí. Que bom. Sai daqui, aranha. Não, eu fui atirar nela e abriu o baú. Burro. Melhor eu comer alguma coisa. Porque isso tá fazendo mal pro meu cérebro. Essa fome toda. Ai, aranha. Sai daqui, aranha. Olha, tu já tá lá em cima de volta. Que velocidade. Olha, olha, olha a luta. Luta contra aranha. Aranha. Nossa, tem muito. Levou uma ranhada na cara. Tem muita ranhada. Eles preferiam escolher a saída mais próxima. O oceano Atlântico. Pô, sorte que tem um oceano aqui. Dá pra se jogar. Esse oceano já salvou nós de muitas vidas. Acho que é por isso que tem que ser no oceano. Não é nada a ver com outras coisas, né? Ó, outra aranha. Nossa, tá chovendo da aranha aqui. Tá aberto lá. Engraçado que só sai aranha. Agora dá pra matar tranquilo. É, agora sim, mas é... Claro, aranha é um bloco só, né? Nossa. Ai. Eu tô acertando? Batei em mim. E tu tá me acertando também. Ai, eu bati em ti agora. Ai, mas ali tem que ir lá continuar a quebrar a bagunça. E vão cair todos os monstros ou alguns monstros vão ficar pra trás por causa dessa gambiarra? Nossa. 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 Tá chovendo aranha. Tá chovendo aranha. Nossa. Peraí. Tem muita aranha lá. Cara, eu prefiro me jogar lá de cima. Só que dessa vez eu não acertei o oceano. Cuidado. O oceano é muito pequenininho. Cuidado. Não. Água. Ele tentou apagar as aranhas com água e não consegue, né? Não consegue. Ó lá, ó lá. Tá comendo um churrasquinho. Tá mirando pra mim. Pega uma aranha de presente aí. Não gostei desse tipo de coisa aí. Conseguiu resolver todos os seus problemas, senhor? Ou não? Sim, senhor. Porque as aranhas não tão caindo aqui pra baixo, né? Elas tão ficando tudo lá pra cima. Nossa, tem tanto creeper aqui que tem creeper dentro de outro creeper. Vai chegar um ponto que eles vão começar a morrer porque não consegue ocupar o mesmo do... É, o Newton deve estar bravo com isso. Tem um monstros ocupando o mesmo espaço aqui. Pô, o que que é isso? Parece que não tá caindo tanto bicho igual caía da outra vez. É que eu tava lá em cima. Vai ter que fazer uma escadinha lá e outro lugar pra nós matar as aranhas separado deles? Não. Ou tu não tá nem aí em casa? As aranhas se lassem. Então é uma... Tá pronto. Mob quase. É morrer tudo de fome. É. Tudo de bom. Pra que comprar? Preta atenção. Porque se fizer tudo ruim de serviço. Não sabe nem jogar farm ou jogar minecraft. Tá verdade. Não conta pra sua mãe que já é veja. Sherp. Sua mãe não deve saber que você faz essas vergonhas na internet, né? Eu não tô fazendo vergonha. Tá, não. Você acha que minecraft então é coisa de homem, sério. É. Vou contar pra ela. Vamos ver se ela vai achar isso aí certo. Seu mercar, tudo bem, né? Seu mercar tem carro. Tem um chevetão lá vermelho, no meio do mato, enterrado feito com uma rádio aranha. Coisa de macho. Eu não aguento. Eu não seguro por muito tempo. Percebe-se. É, né? Ai, que susto. Tá pronto, né, Sérgio? Tá ente... Hã? Não, Sérgio. Finalizando o paraqueijo? É, não é uma coisa que se diga, nossa, que pronto que ficou, né? Mas tá aí, né? Deu muito problema. É o melhor que saiu de dentro de mim, né? Era pra cair aranha ali também, mas não, né? Aranha, sei lá. Tu tem que sair, né, gente? Ih, eu tenho que sair já. Tá bom, então, tchau, tchau.